Olá, gente! Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que você pode escolher o carrinho do bebê e dicas super importantes para você fazer essa escolha. E eu vou dizer uma coisa para você, gente, é mais fácil escolher o marido do que escolher o carrinho de bebê. Então vem nesse vídeo que eu vou dar todas as dicas para você. Bom, gente, então chegou o vídeo tão esperado de como escolher o carrinho do seu bebê. E nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre como que eu fiz essa escolha, que coisas que eu levei em consideração e vou passar algumas dicas super importantes para você fazer a escolha para o seu bebê, para a sua situação, qual que é o melhor carrinho para você, tá bom? Então fica até o final desse vídeo que está imperdível. E olha só, então primeiro, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Primeiro, o que você precisa saber? Entenda qual que é o carrinho que vai ser melhor para você, qual que é o seu estilo de maternidade. Então, por exemplo, você quer um carrinho que seja leve, compacto, que você consiga viajar bastante e levar o carrinho para tudo quanto é lugar? Então é um tipo de carrinho. O outro que você tem que pensar é, poxa, eu quero um carrinho que vai me servir para muito tempo, né? Eu tenho mais de um filho, ou eu quero ter mais de um, ou então eu quero... Vou pegar o boicinho no pós. Vida real, né, gente? Então, lembre-se que o carrinho que você tem que ter, ele tem que fazer sentido, né, para o seu estilo de maternidade. Você quer um carrinho leve, compacto, que vai para tudo quanto é lugar. Você quer um carrinho que dê para, por exemplo, você fazer uma só corrida no parque, a só caminhada. Então, ele tem que ter umas rodas resistentes, por exemplo, ruas buracadas, que tenha uma bag grande, por exemplo, para você colocar um monte de coisa aqui, se você for passear com o bebê. Então, um carrinho que seja fácil de montar e desmontar, porque você sempre vai sozinha para os lugares. Então, esse tipo de coisa que você tem que pensar que é importante. E, por exemplo, o tempo que você vai usar também esse carrinho. Então, eu escolhi aqui um carrinho que eu vou usar do zero, né, desde que a Sarinha nasceu, até ela ter, assim, os seus 3, 4 anos, assim, eu espero, né, ela vai poder usar por muito tempo. E é um carrinho que aguenta bastante, ele tem uma boa estrutura. Então, foi isso que eu pensei ao escolher esse carrinho para assar. Aqui, por exemplo, é o Moisés. Então, o Moisés é muito legal, porque ele faz essa função de tipo um bercinho portátil. Ele, você consegue levar para os lugares. Então, por exemplo, mesmo aqui em casa, quando eu estava trabalhando, eu colocava o Moisés aqui do meu ladinho. E aqui, a Sarinha estava pertinho de mim, né, filha? E aí, ela conseguia dormir, fazer as sonequinhas dela e eu ficar pertinho dela. Por exemplo, você vai sair, você vai para algum lugar, você consegue levar o Moisés, o bebê consegue fazer a soneca nos lugares. É muito útil, é muito prático. E aí, você pode levar também para qualquer lugar da sua casa. E ele é interessante por quê? Porque você vai usar aí nos primeiros meses. Você vai usar desde que o bebê nasceu até, mais ou menos, o bebê sentar sozinho, que é uns sete, oito meses. Lógico, se o bebê couber aqui no Moisés, se ele não for um bebê gigante ou muito grande, ele ainda vai caber. E aí, a gente tem esse aqui, por exemplo, que é o carrinho. Esse carrinho, ele pode ser usado a partir de seis meses. E é interessante por quê? Esse aqui eu escolhi, porque ele tem essa alça, essa barra que reforça a proteção. Além disso, além de ter essa opção de capota estendida, tá vendo? Para o bebê fazer as sonecas, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele tem essa opção de capota estendida, tá vendo? Então, ele fica assim e você pode abrir para ele fazer a sonequinha e ele abre assim. E também tem a proteção, o fator de proteção solar, o que ajuda muito. Porque, por exemplo, em um lugar que é muito sol, né? Que a gente sabe, né? Eu moro aqui no Brasil. Tem muito sol, tem bastante. E aí, é interessante ter a proteção solar. E aqui, ele tem um cinto também de cinco pontos, que a gente fala da questão da segurança, né? Que ele consegue ser mais seguro. Vamos lá. Então, primeira coisa, tempo de uso do carrinho. Aqui a gente tem um carrinho que você vai usar a partir dos seis meses. Aqui é um desde o nascimento. E esse aqui, gente, é o bebê conforto, tá? O bebê conforto, por que a gente usa o bebê conforto, né? Eu sei que vocês devem estar aí, gravidinhas, pesquisando o carrinho. O bebê conforto, ele é interessante, ele é importantíssimo, na verdade, pra você que vai andar de carro. Então, assim, hoje a gente não sai de carro sem o bebê estar num lugar seguro. Então, ele é o único meio de transporte, vamos dizer assim, pro bebê de maneira segura dentro do carro. Então, você vai, coloca isso aqui lá no banco de trás, arruma direitinho com o cinto. Esse aqui, por exemplo, ele tem essa parte, assim, de bebezinho menor, que adapta a cabeça do bebê pra ele não ficar muito solto, né? No carro. E tem esse cinto também, que vai acoplar direitinho no bebê e vai deixar tudo muito seguro, tá? E outra coisa que eu coloquei aqui, gente, qualidade do material. Então, o tipo de material é muito importante, né? Esse aqui, por exemplo, do modelo samba da BC Design, ele tem essa capa de proteção solar. Bom, vocês viram, né, gente? Não tem jeito. Voltando. Então, a gente tem aqui a capa de proteção solar, que é importante pra fazer a proteção, pra conseguir o bebezinho ficar protegido do sol. Todas a capa, né, todo o material da BC Design, a capota, é de protetor, contém proteção solar. Então, essa aqui também tem, ó. Essa aqui também tem a proteção solar, que é uma etiquetinha aqui que mostra, que é 50 UV, tá? O carrinho, ele também tem fator de proteção solar UV, tá bom? Então, isso é importante. Tem que ser um material resistente, né? Que, por exemplo, aguenta chuva, vento, as situações que a gente vai viver com o bebê no carrinho, né? Às vezes, é uma coisa que você vai precisar de mais tempo de uso. Você vai usar em outros filhos um material resistente que seja lavável. Então, é muito interessante que seja dessa forma. E uma coisa que eu coloquei aqui, e eu acho que é super importante, é a gente avaliar a questão da resistência da roda. Eu vou mostrar um videozinho aqui pra vocês de perto, por exemplo, na tela, vai aparecer, que tem uma roda muito resistente, borrachada, que aguenta os buracos. Por exemplo, aqui a rua é toda buracada. Então, se você vai andar de carrinho com o bebê, se a roda não aguentar, ela vai quebrar, ou realmente o bebê vai sentir muito, vai fazer muito movimento e isso vai acabar atrapalhando. Segurança, né? Então, a gente falou aqui que segurança, gente, é muito importante. Então, a gente tem um carrinho que seja, primeiro, ele tem que ser certificado pelo Inmetro, que isso dá uma segurança pra gente, de saber que ele passou pelos testes de segurança. E esse carrinho, ele também passou pelos testes de segurança. Quando você vai fazer transporte, é interessante que tenha o cinto de segurança. No Moisés, não tem, porque o bebê vai ficar deitado e não é pra transporte, né? E aqui, ele vai ter o cinto de segurança de cinco pontos. Eu posso mostrar, tá mostrando? Beleza. Aqui. E o bebê conforto também. Vou colocar aqui por cima. O bebê conforto também vai ter esse cinto de segurança de cinco pontos. Que é aqui, ele encaixa aqui. E aí, ele fica encaixadinho no bebê. Ele tem essa coisa dele reclinar. Isso, gente, isso eu acho muito bom. Isso eu acho maravilhoso, de verdade. O fato de reclinar bastante. E aqui, ele tem três alturas. Ele tem essa altura. Tem essa intermediária. E tem essa altura aqui, bem sentadinho. Então, por exemplo, a criança quer ver o mundo, né? A criança maior e tal, já quer olhar em volta. Ela tá acordada, você põe aqui. Agora, a criança já tá mais... Já um pouquinho menorzinho. Você coloca aqui. E se a criança dormiu, é só você colocar nessa altura aqui. Coloca a foto estendida. É uma maravilha, gente. A criança dorme, que é uma beleza. Então, é muito bom. A estrutura também ser de alumínio, é muito bom. Então, por exemplo, você quer um carrinho que seja resistente. E aguente o tranco, né? Mas que ao mesmo tempo seja leve. É interessante que a estrutura seja de alumínio. Porque isso torna o material mais leve. Torna o carrinho mais leve. E esse carrinho aqui, ele é todo de estrutura de alumínio. Gente, mas a principal característica que eu acho, assim, essencial pra mãe, né? Hoje, no dia a dia. É ser muito prático, né? Então, é um carrinho, por exemplo, que eu pensei. Poxa, eu queria um carrinho que funcionasse pra todas as minhas ocasiões. Então, aqui, eu escolhi um carrinho que, quando a Sarinha fosse pequenininha, né? Agora ainda é pequenininha. Eu pudesse fazer as sonecas em tudo quanto é lugar e pudesse levar isso também. Por exemplo, esse bercinho aqui, né? O Moisés, ele é desmontável. Dá pra você deixar ele menorzinho pra casa. Você leve, por exemplo, uma viagem. E você vai colocar ele no bagageiro pra levar. Então, é muito útil. Inclusive, vou fazer uma viagem agora. E aí, a gente vai poder usar esse Moisésinho. E vai ser super útil. Outra coisa, gente, que ajuda demais é o bagageiro. Gente, tem um bag grande. Eu vou colocar aqui na tela também pra vocês. Que cabe bastante coisa. Às vezes, você vai... Ah, você vai no mercado, vai fazer compra. Você vai pra algum lugar e tem que colocar as compras aqui. Que ajuda muito. Então, um bagageiro grande é ótimo pra onde... Pra você que vai andar, vai fazer coisa. Na verdade, a gente, né? Com vida de mãe, sempre precisa de um bagageiro grande. Bom, gente. Vocês viram o quanto que é importante a gente fazer uma escolha assertiva do carrinho, né? E agora eu vou mostrar, então, o carrinho mesmo pra vocês. E o que eu achei importante e interessante desse carrinho. Que é o modelo da BC Design. Que é o sistema Travel System. O que é o sistema Travel System? Ele tem todas as partes. Então, ele vai ter tanto o carrinho, quanto a estrutura. Que vai usar... Que vai ser encaixado em todas. E o Moisés também. Então, é o Moisés, o carrinho e o bebê conforto. Vamos lá? Então, aqui, gente. Olha só. O que eu achei importante, quando eu escolhi o modelo da BC Design. Primeiro foi o Moisés. Gente, eu sou apaixonada por esse Moisés. Realmente, ele é muito, muito bom. Porque ele me deu muita praticidade pra eu conseguir usar no dia a dia, aqui em casa mesmo, com a sarinha. Como se fosse um bercinho portátil mesmo. Eu colocava ela aqui, eu continuava trabalhando. Do lado do computador, na cozinha. Onde eu tava, ela tava do meu lado. E isso me ajudou demais. Então, o Moisés é muito bom, além dele ser bem seguro, né? Pro bebezinho. E você, lógico, sempre pode ficar supervisionando ele pra ver se tá tudo ok. E aqui, ele tem um sistema de clique muito simples, que você tira. Eu vou tirar aqui e vou encaixar o carrinho pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o carrinho. Eu vou colocar ele nessa posição e vou virar. Porque é nessa posição que ele fica. E ele tem sempre um encaixe muito fácil. Pronto, aqui já foi. Vou virar ele aqui pra vocês. Então, aqui, como eu mostrei pra vocês, gente, capota estendida, o que ajuda demais as sonequinhas. Parece besta, mas é um detalhe legal, assim. Um detalhe interessante pra quem, né, sai, precisa fazer as sonecas fora. Agora, aqui, você abre a capota. Olha como que ele deita. Ele deita bastante. Esse é o máximo. E aqui, o intermediário. E o mais sentadinho. A Esther adora esse carrinho. Ela entra aqui, ela sobe. Por exemplo, eu que tenho duas filhas, gente, muitas vezes eu saio com esse aqui, ponho a Esther aqui, a Sarinha vai no colo. E aí, a gente vai dando um jeito. Porque, é claro, esse aqui a gente pode usar a partir dos seis meses, né? Por conta até do sisteminha dele e tudo. E tem esse cinto de cinco pontos, que também dá segurança. Mas ele é recomendado a partir dos seis meses. Tá bom? Ah, e essa parte aqui, ela também desce. Só aqui. Pronto, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ela desce. Então, você pode trazer mais pra cima. Se o bebê for deitar. Ou colocar ele aqui pra baixo. Tá vendo? Ele é bem prático por causa disso. E a bag, né, gente? Eu já falei pra vocês da bag. Grande. Cabe muita coisa. A Esther mesmo cabe aqui dentro. Ela é... Cabe muita coisa mesmo. E pra fechar o carrinho. Aí você fala, doutora Kelly, mas pra fechar o carrinho é fácil. É prático. Aqui, você tem essa estrutura. Você vai tirar as outras coisas, né? Pra colocar no carro, por exemplo. E você vai puxar isso aqui, ó. Puxa e empurra. Pronto. Fechou. Aí ele faz uma travinha. Tem uma travinha aqui do lado. Na lateral. E aí, quando você abre... Aí você já puxa. Por exemplo, eu quero colocar de novo. Puxou. Encaixou. Todo esquema de clique. Fica fácil pra você saber se a estrutura tá... 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 Tá segura, né? E o carrinho. Tá vendo? O carrinho é leve. Eu consigo carregar. Também, porque a estrutura é de alumínio. A roda é bem resistente. Também tem o freio. Tudo certinho. Se eu quiser, né... É... Travar o carrinho. Então, aqui eu travei. Também tem a trava da frente. Então, aqui, por exemplo, eu posso travar. Não é? Não vou travar agora. Mas ele também trava só de frente. Você consegue travar todo o carrinho. Que também torna o carrinho mais seguro. Tá, gente? E eu sei que vocês gostam desses detalhes, gente. Porque quando eu escolhi pra minha filha, eu ficava vendo esses vídeos. E, assim, eu queria saber cada detalhe. Eu queria saber como montava, como desmontava o carrinho. Se era fácil, se não era fácil. Então, eu sei que isso vai ser útil pra vocês. E, por fim, esse aqui. Que é o bebê conforto. Tá vendo? Ele abre. Você pode tirar o bebezinho. Abre aqui o cinto. Coloca. Ele é bem macio. Ele é bem confortável. Então, isso também é interessante. Que a estrutura seja uma estrutura confortável, né? E aqui é. É uma estrutura bem confortável. Isso aqui, ele pode sair. É uma partezinha. Né? Que você deixa o bebê também. A criança bem ajustadinha. E não tem risco dela, tipo, por exemplo, bater, né? A cabeça. De ficar muito solto. Isso aqui dá uma segurança extra pra criança, né? E você vai usar no carro. Então, aí, por exemplo. Ah, vou tirar do carro. Vou levar pra... Vou colocar no carrinho. Ele também tem uma estrutura nesse carrinho. Que ele acopla o bebê conforto direto no carrinho. O que é interessante. E cada parte tem um encaixe que você coloca aqui. Tá? Então, esse é o sistema. Gente, particularmente eu gostei bastante da escolha. Acho que foi uma escolha muito boa. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem. Se vocês têm alguma dúvida sobre carrinho, como que você escolheu, como que você fez, uma dica, até uma sugestão, pode colocar aqui nos comentários. E eu vou colocar o link também pra onde vocês conseguem encontrar esse carrinho. Que é o carrinho samba da ABC Design. O sistema Travel System. Ah, e esse carrinho, ele também tem esse design aqui. Que é um design diferente. Ele é... Ele tem essa parte de... Dessa parte especial. E aqui também, que é um detalhezinho especial. Essa linha é a linha Diamond. E a cor que eu escolhi, que vocês vão perguntar, que cor é essa? Chama cor Asphalt. Asphalt. É chique. Mas por que eu escolhi uma cor assim? Porque eu não queria uma cor totalmente preta. Tem a cor preta. Mas acaba que a cor preta, ela é muito quente, né? Pro Brasil. Só que se você escolhe uma cor muito clara, ela também suja muito. Eu acho, né? Então, eu escolhi uma cor, um cinza escuro, né? Que é esse aqui. A cor Asphalt, que eu achei ótimo. Então, por isso que eu escolhi essas cores, tá? E vocês podem ser que vocês ainda estão escolhendo. Não tem filho ainda. O que muitas vezes acontece. A gente não sabe a sujeira que faz. Então, isso é um detalhe importante. Tá bom? Então, se vocês têm mais coisa pra perguntar, manda aqui. Esse vídeo tá mega completo. Assistam depois, de novo, se precisar, pra pegar os detalhes. E eu vou deixar o link aqui do carrinho, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.